Vamos embora a Cachoeira da Seressa ao vivo, mais uma vez o volume 2 pra vocês Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque o homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque o homem não chora Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar Me deixou num beco sem saída Estou indo embora, por favor não implora Por favor não implora, por favor não implora Porque o homem não chora Porque o homem não chora Tô indo embora agora A mala já está lá fora Porque o homem não chora Homem não chora O simbola com mais sucesso A roxa